Olha, de novo teve acidente na 10 de dezembro e um carro que parou no córrego. Sabe aquele córrego que divide as duas pistas? Capotado com roda pra cima. Não foi, dessa vez, queda do pontilhão da Bolívia, mas foi bem perto. O que que acontecia? Como é que ele perdeu o controle? O Rafa Sanches conta pra gente, roda. O carro ficou de rodas pro ar. Ele capotou e foi parar lá embaixo, no córrego, entre as duas pistas da avenida 10 de dezembro, próximo ao pontilhão da Rua Bolívia. O motorista contou aos bombeiros que tava por aqui, pela avenida 10 de dezembro, quando foi fechado. Aí acabou perdendo o controle do veículo e capotou várias vezes. Quem olha o carro dele assim, lá embaixo, pode não acreditar. Mas o condutor sofreu apenas ferimentos leves. Chegamos no local, o mesmo já estava fora do veículo, já na via da 10 de dezembro. Ele tava andando, ambulando, só com uns cortes contusos no dedo da mão esquerda, corte contusos no punho esquerdo, descorações e na mão direita. Ele contou o que teria acontecido? Ele falou que tava um pouquinho de excesso da velocidade, na pista do meio, de um carro do lado esquerdo dele. Fechou ele e perdeu o controle posteriormente e veio cair no córrego. O corpo de bombeiro sinalizou o trânsito, que ficou lento na região. Eles ainda desceram até o carro pra conferir se não havia mais ninguém preso no veículo. O motorista foi atendido pelo SEAT e não quis ser encaminhado ao hospital. O pessoal do caminhão desceram, pra ver igual o veículo e a bateria. Falaram que o veículo aí tá bem destruído à frente e à traseira do veículo. Ele levou bastante sorte nesse acidente aí. Quem vê o carro dentro do córrego, imagina que ele tem sofrido várias lesões. O que eu percebo na 10 de dezembro é um excesso muito grande de velocidade. A 10 de dezembro tem três pistas de cada lado, três pistas. E há um limite de velocidade ali de 60 km por hora. Ninguém anda a 60. O povo só anda a 60, onde tem um radar ali próximo ao Instituto Médico Legal. O resto é 70, 80, 90, 100 e daí por diante. A galera vai cortando ali. Quem vem da rodoviária sentido Zona Sul, por exemplo, passou o radarzinho a 50, que na verdade é pro lado de cá, mas o povo também acha que tem do outro lado, vai de boa. Depois, ó, é uma pista de corrida. A 10 de dezembro a gente tem tanto radar em Londrina, em alguns pontos que é assim, você fala, poxa, mas tem radar aqui? A 10 tinha que ter radar o tempo todo. A cada 400, 500 metros tinha que ter um radar, a 60 por hora. Porque é só assim, pra ter uma fechada onde tem três pistas, alguém fez uma lambança muito grande. Um livramento. Não tem acontecido nada de mais grave nesse acidente. Mais um, mais um na 10 de dezembro. Mas... Mas assim,